Música Música Hello? Yes.. Namaste.. I don't have to talk to you Yes.. I should say that isto.. No.. I'll tell you I have something What do I think.. I can't write it I will tell You i won't let you know Na 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 Você não vai fazer isso. Ah, não é? Não é? Amém. 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 …m— L— Não, 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 não. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ramo, o que é Ramo? 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 Ramo, o que é Ramo?